A lavagem interna do sistema de arrefecimento, ele normalmente não é feito daquela maneira que o pessoal costuma fazer. Abre a tampa aqui, coloca a mangueira e deixa sair a água à vontade enquanto funciona o motor. Isso não dá certo. Por quê? Porque a válvula termostática que tem aqui dentro fecha quando ele entende que tem muita água fria. Então a válvula fecha e a água só fica circulando dentro do bloco do motor e não passa, não vem pra cá. E o que que acontece? Aí acontece o seguinte, não existe retorno, a válvula termostática fica fechada e não tem troca de água. Não tem troca de água que está lá dentro, não vai trocar, não vai sair. Por isso a gente usa esse equipamento aqui, tá? Esse aqui, nós mesmos que construímos, ele está ligado aqui no retorno e aqui é a saída. Então a água quente entra aqui, circula pra cá, entra aqui de volta no reservatório, tá? E quando atinge uma certa temperatura, ela abre uma válvula, a água suja sai e à medida em que a água vai baixando e esfriando, entra a água fria junto com o... já já entrando no sistema. Depois que isso tudo é feito, essa lavagem sob pressão e alta temperatura é feita, nós retiramos toda a água de dentro do bloco do motor, toda a água de dentro do sistema e colocamos a água desmineralizada e colocamos o aditivo para flúor, tá? Na média de 50%. Nesse carro aqui tem até um vídeo já mostrando as medições que foram feitas. Então aguenta aí que a gente já já volta mostrando mais. Olha a cor da água que está saindo aí. Olha a condição, olha a cor, tá? Então vamos proceder a lavagem aqui, daqui a pouco a máquina fecha e enche e já começa a recolocar a água quente no lugar. Ah, perdão, a água limpa, né? Isso vai num processo que dura às vezes até 30 minutos, tá? Olha só o tipo da água que foi retirada nessa primeira passada, nessa primeira lavada. Tem até uma espuma esquisita que eu não sei de onde vem. Isso aqui é a sujeira que caiu agora. Mas tem aqui uma sujeirada braba mesmo, tá? Essa já é a quarta retirada já de água. Olha aí o estado, olha aí, olha a condição da água. Isso vai até ela ficar clarinha, clarinha de tudo. Tá? Já está melhorando. Quarta passada. Quinta passagem na água e ainda está, olha lá, olha, com a cor bem suja ainda, bem avermelhada. Esse material que fica na água, que olha lá a cor, ainda está um pouquinho esquisitinho. Mas esse material que fica com essa cor é resultado de ferrugem dentro do bloco, resultado de eletrólise, né? Que acontece dentro do bloco, do motor e dentro do cabeçote. Isso chega uma hora que fica tão sujo que começa a interferir no sensor de temperatura. Ah, e aí é que é o problema. Então, isso não deixa isso acontecer. Trabalhe com água desmineralizada e trabalhe também com aditivos adequados, tá? Aqui no caso nós vamos colocar o paraflú, que é o melhor que existe. Tá? É o melhor, a gente testando, é a melhor qualidade que tem. Tem até um vídeo já mostrando esses dois testes com o paraflú e com outra marca. Ok? Então, o melhor mesmo realmente é o paraflú. 20 minutos depois e com bastante serviço, olha lá, a água já começa a sair mais clarinha, ó. A máquina vai abrindo, derrubando a temperatura e fazendo a troca da água. Olha lá, ó. Ok? E esse é o que está dentro do bloco do motor. Agora sim, ó. Agora sim, ó. A máquina já está fazendo a última passada, ó. A água já está saindo bem clarinha, tá? E aqui a gente já vê que a água já está tomando outro formato, tá? Pois é só tirar esse restante que está aí, para a gente poder fazer a colocação do aditivo e da água desmineralizada. Essa é a última tirada de dentro do bloco, ok? Essa aqui já está, ó lá, limpinha, limpinha, limpinha. A máquina já pode ser desligada, tá? E essa parte da limpeza já foi concluída. Carro, carro, carro agora desligado. Fazendo apenas o ajuste de altura da água, né? Da quantidade de água. E depois a gente vai retirar todo o conjunto, toda a água. Vamos tirar o reservatório, limpar o reservatório. Tirar toda a água de dentro, para proceder a colocação do aditivo. Agora, com o auxílio dessa ferramenta, com a máquina ainda ligada, observa lá as mangueiras, né? Entrando lá na máquina e essa daqui entrando na parte de reservatório. E com o compressor, a gente vai injetar aqui 1.4 bar de pressão. É onde tem essa marquinha aqui, ó. Aproximadamente, né? Então, vamos lá? Olha lá, começamos a injetar. Estamos injetando, olha lá, o ponteiro subindo. 1.4 bar de pressão. E a gente vai abrir a máquina e ela começa a expulsar a água que está lá dentro do sistema. Olha lá. Vai retirando toda a água sob pressão, tá? Até ficar somente a pressão. Sem água, sem nada, tá? Olha lá. Retirando toda a água lá. Olha aí a cor da água que saiu, tá? Olha lá. Já dá pra ver até o fundo do baú lá, ó. O fundo do balde, né? Ok? A água já sai limpinha, tá? Esse é o ciclo de limpeza total do sistema de arrefecimento e como ele deve ser feito. Tá bom? Então, muito bem. Vamos prosseguir. Vamos terminar esse aqui. Colocar água desmineralizada. Colocar todos os trens que precisa. E depois partir aqui pra limpeza do sistema elétrico que tá uma danação. Vamos ter que tirar a bateria porque a tampa da caixa puseram errado e até entortou um pouco a tampa. Pra não acertar essa tampa aí. E olha dentro do reservatório o que que a gente tem, ó. Parece barro, né? Ó. Olha só. Ó. Se não faz a manutenção, ó. Isso tudo fica dentro do sistema. É mole? Esse. Esses dias eu vi um vídeo na internet que os caras estavam trocando líquido de arrefecimento. Falaram pra tiazinha que era 5 litros desse aqui. Botaram 2, deixaram 3 ali do lado. A hora que ela se distraiu, eles esconderam aquele lá. Pegaram 3 vidros vazios e colocaram no chão. Ei, brasileiro, hein? Aqui, ó. Tá limpinho, tá? Tava bem sujo, cheio de terra, né? Cheio de barro. E aqui vai água desmineralizada. Primeiro aqueles dois, depois água desmineralizada. Pra gente tirar o ar do sistema, a gente usa esse dispositivo aqui, ó. Você desrosqueia aqui, ó. E aí você tira o ar, sai por aqui. Tá jóia? E fora isso, a gente costuma usar, eu costumo usar, a própria mangueira aqui, ó. Você vai apertando, soltando, apertando e soltando pra tirar todo o ar que tá em dentro do sistema. Ele sai facinho, tá? Então vamos colocar tudo aqui e deixar tudo prontinho. E finalizado, tá? Já tiramos o ar aqui. Quando começar a sair só água, então é sinal de que já tá tudo certinho, tudo cheio. E olha lá, o nível tem que ficar sempre mais ou menos aqui, tá? Quando eu ligar o carro, ele vai baixar um pouquinho pra preencher todos os espaços, né? Aí ele vai tá completado o serviço, tá? Vai tá tudo certinho já, ok? Finalizado a parte de água.